Música Fala galera, Michael Soft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de Copa Arrancadão Só que o vídeo de hoje, mano, vai consistir em vários sorteios Por isso que vocês estão vendo a tela do meu telefone ali Porque a gente já colocou ali 12 carros de Youtubers, beleza? E esses 12 carros, mano, a gente vai fazer o sorteio de acordo com a ordem que está o comboio do Forza Horizon, beleza? Então faça um favor pra mim, mano, já deixa o teu like Vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo que eu conto muito com vocês Lembrando a vocês que quem tá aqui embaixo aqui, ó, é a galera da The Live Primeiro link dos comentários aí, você clica e vem pra The Live assistir a gente, show de bola Muito obrigado a todo mundo que tá vindo E rapaziada, a gente vai começar o sorteio e eu conto com o like de vocês, beleza? Vamos que vamos, a galera dos procurados tá toda aqui O primeiro do sorteio é o Barcelos, beleza, Barcelos? A gente já cadastrou 12 carros Youtubers aqui pra gente fazer o Copa Arrancadão E eu espero que saia alguma coisa Vamos lá, Barcelos? Primeiro é você, nego Olha o que que vai sair, olha o que que vai sair, olha o que que vai sair Mas oi, rodando Meu Deus do céu AMG GTA, ó, eu coloquei o nome errado AMG GTS Você é o 7, Barcelos Você é o 7 AMG GTS Camila Loures Tá bom? Beleza Quem que é o próximo? Edu Mudinho Manda um salve aí, Edu Mudinho Aê, ó, salvou Salvou tudo aí, eu tô ligado Gente, tem muita gente perguntando se o Mudinho é Mudinho de verdade Não, ele não é Mudinho de verdade Mas é que nos provas, mano, ele não gosta de falar Então ele vai ficar assim, tá? Vamos lá, Mudinho Que que vai vir pra tu, Mudinho? Que que vai vir pra tu? Meu Deus do céu, já coração Meu Deus do céu, já coração Meu Deus do céu, já coração Poste, meu Deus do céu, deu ruim, hein? Poste Panamera do EduCoff, viado Aí sim, hein? Levou bonito Já vamos preparar os carros vocês, tá? Lembrando que os carros tem que tá No talo do talo do talo do talo da goiaba, tá? Valendo trocar motor, valendo trocar tração Valendo colocar tudo, tudo Tá valendo tudo, beleza? Show de bola? Vamos lá Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? É o LucasHSP20 Vamos lá, Lucas Que que vai vir pra tu? Tem umas prolagens Nossa, mano GTR 2017 Do Greg Ferreira Você é o número 3 Você é o número 3, beleza? Número 3 Eu não falei o do Mudinho Qual que era o número do Mudinho Vocês lembram aí qual que era o número do Mudinho? Depois vocês dão uma olhada Eu acho que era o 7 Para menos Não, porque o número vocês também tem que guardar Que a gente vai sortear a chave de grupo depois Tá? Então vamos lá Quem que é o próximo? O Mad Master Já saiu um carro cabuloso aqui hoje, hein, nego? Já saiu um carro cabuloso Vai sair o quê? Whindersson Nunes Jaguar F-Type, viado? Ô, mano Eu tô sentindo que a Kombi vai vir pro meu lado, viado Eu tô sentindo que a Kombi vai vir pro meu lado Vai levar a Kombi Porque vai trocar motor É, sacanagem Você é o número 12, viu, Mad Master? A galera olha na live aí que vocês vão ver o número, tá? Fazendo um favor Agora é eu, né? É eu Vamos lá Ô, velho Vem alguma coisa que presta? Kombi não Pelo amor do seu Jesus A Kombi vai vir pro Mike Velado é o gato Ah, mano Poxa, velho Eu é o gato Eu gosto muito do seu Não tem nada contra não Mas a velar num copo arrancadão é esquisito Mas, né? Eu já vou ali trocar motor Vai valer trocar tudo Tomara que ela fique boa Beleza? Vamos lá Número 11 Que é o meu, viu, gente? Decora aí Vamos lá Muttley Agora tem que vir a Kombi Agora tem que vir a Kombi Mas se vir a Kombi ele ganha Nossa senhora Camaro 2015 Léo da Hornet Léo da Hornet Léo do Hornet É da Hornet ou é do Hornet? Eu não sei Da Hornet Da Hornet Ela é feminina O senhor de Léo Luiz Beleza, Muttley O senhor é o número 5, beleza? Pedro BR Tá preparado, Pedro? Pedro BR Pra ver o que vai vir pra tu? Hã? Só bomba Só bomba, nego Só bomba Olha Olha o que vai vir Olha o que vai vir Olha o que vai vir R Nossa R8 do Mike 021, viado Por que que não vem? Quer trocar? Eu troco contigo Não, eu tô bem assim Você tá bem? Número 4, beleza? Que é o teu Número 4 Tá? Vamos lá Quem que é o próximo? Haja coração, meus amigos Haja coração Vamos ver o que que vai vir Nossa Pipoca McLaren 570 do Resende Evil Número 2 Ai, é bem, hein? Estralou no Norte, paizão Estralou no Norte Ai, falta qual? Ó, Samuel Samuel, falta Kombi, tá? Falta Kombi, mas qual? Falta Urus Falta um monte Ó, ó Urus do Caraújo Que isso, velho Eu não tenho DLC Eu não tenho DLC Você não tem DLC? Então fica pro Slap Slap Eu também não tenho DLC Eu tenho aqui O Vini Vidal tem? Tem Pipoca tem Qualquer coisa Não tem Não Não, então tem Pipoca já sortiu Pipoca já foi Vini Vidal Você é o número 10 Urus do Caraújo Tá? Agora vai sortear outros pra mim, né? Vou sortear pra tu Samuel, você para de rolo, hein, mano Eu tenho certeza que você tem essa palavra aí, viado Eu não tenho Galardo A galardo conversível Você tem também? Não, a de DLC também Putz Então você vai pegar a galardo branca Sem ser conversível E te vira Tá? Te vira Pinta o teto preto É Pinta o teto preto Te vira Vamos lá Slap Vem contigo, Slap Vem contigo, Slap Nossa, só tem a Kombi e a Renato Garcia Nossa, Slap Fei Kombi pra tu E o Gu Ó, a Kombi é a número 8 Vocês estão pegando os números, né? Hã? Uhum Tá A Kombi é a número 8 E o Renato Garcia é o número 1 Gu Renato Garcia pra você Caramba, viu? O Renato Garcia foi o último a sair, viado Ô, louco Beleza? Então a galera Mano A galera dos procurados Vai tornar todos os carros Colocarem as cores Dos respectivos youtubers aqui Beleza? E vamos com tudo Show de bola? É nóis É, rapaziada Finalmente nós estamos aqui Beleza? E vamos começar esse Copa Arrancadão Quem você acha que leva? O último Copa Arrancadão que a gente fez Não valia tudo E o GTR foi o campeão Então o GTR do Greg Já foi campeão aqui já Tá ligado? Ele já foi campeão Eu acho que até eu que tava com ele, né? Na mão Graças a Deus Tá ligado? E tipo assim Não valia tudo Agora vale tudo, meu irmão Então vamos ver o que que vai dar Show de bola? Vamos então Para o primeiro sorteio E vamos lá Oi Rodando, rodando, rodando O número que eu falava Já vai lá pra frente Número 10 Número 10 Aúrus do Caio Araújo Não é Aúrus Contra Vamos lá Aúrus do Caio Araújo Contra Vamos ver o que que vai vir Vamos ver o que que vai vir Oito Quem que é o oito? Nossa Moleco Esse hache aqui vai ser espetacular Meus amigos Meu Deus Que hache maravilhoso Vamos lá Estão preparados? Quem que tem essa combi mesmo Que eu esqueci Desculpa Danilo O Danilo Crespo Ah, beleza Então Danilo Crespo Versus Caio Araújo Vamos ver o que que vai dar Um Dois Três Esse hache é desleal, mano Nossa Dá combi, viado Dá combi, viado Vamos nessa Aúrus não tá longe, não Aúrus, aúrus, aúrus Passou Aúrus passou 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 Passou, passou Ô, louco Caio Araújo representando Mano, foi muito rápido Foi muito rápido, mano Eu não vi Foi muito rápido Lembrando a vocês Que tá valendo tudo, né Tá valendo trocar motor Tá valendo trocar tração Pra todo mundo defender O seu youtuber favorito Então Caraca, aúrus violenta Aúrus já está na final Rapaziada Vamos ver aqui então O próximo sorteado de hoje Vai ser quem? Meu Jesus amado Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada É o Ozzy É eu Vixe, deu ruim É eu Peraí É eu Eu não É o Elgato, né Elgato Versus Versus Nossa, mano Vem um trem Que é ruim Nossa Versus o 6 Quem que é o 6 Nossa É a Panameira Dedo cofre Elgato Versus Mano Minecraft Versus Free Fire Caralho Hã? Ô A melhor parte É que o Edu Tá com o carro do Edu E o nome dele é Edu Edu É mesmo, né Que viagem É mesmo, mano Mano Deu ruim, hein Vamos lá Conta aí Conta aí Um Dois Três Rapaz É, mano Deu progado, não Apesar que não tá longe, não Não tá longe, não Teve jeito, não, mano Teve jeito, não Lascou, mano Lascou Edu Koffi na final Então temos quem na final? Temos Temos Caraújo Edu Koffi na final Ô, louco É o gato Free Fire dele Platina Platina Deu ruim, Platina Deu ruim, Platina Começa a comprar uns capa potente aí, Platina Que tá feio, Platina Tomou três capas Tomou três capas Tomou capa Tomou capa, Platina Tomou capa Vamos lá Vamos lá Quem que é o próximo Bora ver Quem que vai rodar Meu Deus do céu De coração Jesus tomar conta Vai vir o número Dois Número dois Nossa senhora Resendível, mano Estreando um carro novo Eu não acredito Eu não acredito que você botou o aerofólio no carro do Resendível É isso mesmo, Pipoca? Primeiro você me trai o carro Sem Mano, eu não tô acredito Deveria ser Descubricado Que classe Qual que é Qual que é o O cargo que você tá aqui nos procurado, Pipoca? Eu acho que é Profissional Profissional Vai rebaixar Vai virar roda solta agora Vamos lá Quem que Vamos ver quem que vai ser o próximo Meu Deus do céu Ai meu coração Quem que vai vir? Tem que vir um carro potente, velho Pra dar conta Quatro Quem que é o quatro? Nossa Nossa Puta Nossa Já Já falou assim Ô, velho Esse sorteador aqui Tá esquisito, pai Meu Deus do céu, mano Ó Temos aqui o Resendível Desculpa, viu Resendível O meu recruta aqui Colocou o aerofólio no seu carro Mas quem do cabelo não É, Pipoca? Pede desculpa também, Pipoca? Mas eu botei o aerofólio aí Sem querer Desculpa Não foi por maldade não Foi por maldade não Vai chegar por volta e ganha, tá ligado? É Vamos lá Tão preparados? Rapaz, esse racha aqui vai dar o que falar, hein Eu vou até mais pra frente Vou até mais pra frente Que eu não vou conseguir acompanhar com o trono isso aqui não Vamos lá Um Dois Três Eita Prela R8 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 McLaren McLaren R8 R8 McLaren McLaren R8 McLaren 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 Deu pau na R8 gostosinho Ô Mike 021 Mano Tá certo É porque pegou um dos carros mais bengados que tinha aqui, tá ligado? Mano É sacanagem, velho Sacanagem Vamos lá então pro próximo de hoje Próximo sortudo de hoje Que vai correr Vai ser quem? Vai ser quem? Olha aí Olha aí Olha aí O número 9 É O número 9 Contra o número Número 9 é TK O galardo do TK TK Nós botamos aqui Contra o 5 Nós colocamos aqui Viu TK A paz de cima do teto É porque o nosso amigo aqui Não colocou Não tinha o conversível Tá bom? Mas tá valendo Versus quem? Versus Muttley Léo da Hornet Léo da Hornet versus TK Meus amigos Ai de coração Vamos lá então Preparados? Vamos lá 1 2 3 Ixi mano E vai dar o que? Vai dar Camaro? Vai dar Galardo? Vai dar Camaro? Vai dar Galardo? Vai dar Camaro? Vai dar Galardo? E o Galardo passou e tem que ir embora Meus amigos E deu TK TK está na semifinal Do Copa Arrancadão de Youtubers de Dezembro A TK vai andar maluco Eita lasqueira Ajá coração Ajá coração Meus amigos Vocês só vêem aqui no canal Microsoft Canal de entretenimento automobilístico Vamos lá Quem que é o próximo carro de youtuber? Quem que é o próximo carro de youtuber na roda? Vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser quem? É o número 1 Número 1 BMW 8 Do Renatão Garcia Bicho doido Versus Versus Vamos ver o que que vai sair Vamos ver o que que vai sair Vamos ver Doze Meu Deus Um versus o doze Quem que é o doze? É o Inderson Nunes Inderson Nunes Abestado Inderson Nunes Versus Renato Garcia Sei não hein Acho que vai dar um racha bruto Quem vocês acham que ganha? Deixa aí nos comentários Jaguar ou BM Estão preparados? Um Dois Três Aja coração Meus amigos Queimou A BMW 8 Saiu cortando o vento Porque é 4x4 Pra mim o Gu queimou O Gu queimou pra você? Pra mim o Gu queimou Como eu estava longe Eu não vi se queimou Como eu estava longe Eu não vi se queimou Rapaziada da live Vocês conseguiram ver Se o Gu tinha queimado? Eu saí no três O Márcio aqui do meu mesmo Vamos ver Cadê o Jaguar? E aí? O que vocês acham? Queimou o Gu ou não? A voz do povo É a voz do povo Vocês estão ligados né? Ó Vamos ver Até agora Ninguém falou nada Não Repete Queimou Queimou Não 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 É O não subiu O não subiu Não queimou Então galera É o último racha Eu não preciso nem de sorteio né? Que é Greg Ferreira Contra Camila Loures Meu Jesus Vamos ver O que que vai dar hein? Vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar Mas oi rodando Vamos lá Preparados? Pode contar? Espera aí Estou ali Aí Foi Vamos lá Um Dois Três Nenhum dos dois queimou Caramba Camila Loures Viado Camila Loures Deu um pulo Meu irmão É mano Eu acho que o cara Do Renato Gaceta Merecendo um braço Do Greg Ferreira Merecendo um braço Que isso mano O Greg perdeu Pra Camila Loures Como assim produção? Ô véi Ô Lucas Ô Lucas Ô Lucas É motor original É motor original? Ah então explica aí Eu tô te Troca de motor não Te dou trinta segundos aí Pra você Justificar a sua derrota Porque a galera vai te xingar Você tá ligado né? Motor original Meu carro é o único Com motor original É porque o GTR Não tem como trocar o motor Aqui né? Pois é Vamos lá então E tá valendo tudo Nesse copo arrancadão Né? Fazer o que? Vamos lá então É Esses aqui São os classificados Beleza? Os classificados aqui Para a próxima etapa Temos aqui Temos aqui Uros do Caio Araújo Temos o Edu com o Edu Do Edu da Panameira Do Edu Coffee Temos aqui O Pipoca Com o carro do Resendível Temos aqui O Samuel Com o Agalardo Do TK Temos aqui O Gu Com a BMW 8 Do Renato Garcia Temos aqui O Barcelos Com a AMG GTS Da Camila Loures Agora Eu vou fazer Um sorteio De 1 ao 6 Pra vocês Sabem né? Quem quer 1 Quem quer 6 né? Então beleza Vamos lá Vamos começar então Primeiro sorteio Vai ser quem? Vai ser quem? Vamos ver Haja coração Haja coração Haja coração Quem que vai vir? Quem que vai vir? Quem que vai vir? Vai vir primeiro É o Número 1 Caio Araújo Já sai aí Já sai aí Vamos ver Quem que é o próximo E vamos ver Quem que é o próximo É o número 6 Camila Loures Versus Caio Araújo Ô louco mano Ô louco Ô louco Ô louco Meu Ô louco Não sei o que vai dar aqui não A Camila Loures Tem um carro mais potente né A gente poderia mano Ter colocado Aventador Do Caio Araújo Mas se a gente colocasse Aventador do Caio Araújo Não ia ter Copa arrancadão Porque a Aventador dele Aqui no Foza É o campeão Eu posso colocar Qualquer carro De qualquer youtuber Aqui que não bate Vocês me desculpem Não é pagando pau Para o Caio Araújo Tá Gosto muito dele Ele vai lá Segue nós lá no Instagram E coisa e tal Mas assim Se eu botasse Aventador dele A gente já sabia Qual ia ser a ideia Entendeu Então por isso A gente não colocou Aventador Para ficar mais competitivo Porque a Uros Também anda bastante Tá bom Antes de alguém vir No comentário Já tá ligado Vamos lá 1 2 3 Haja coração Rapaz Tá pau a pau Tá pau a pau Essa febre aí Tá pau a pau Ou o Caio Araújo Ou o Caio Araújo A Caio Araújo Ina embora Ou o Caio Araújo Ina embora E o Caio Araújo Garante a final Meus amigos A Camila Lones Muito Camila Lones É fora A Camila Lones Muito desculpa Seu carro não passou No copa arrancadão Dos youtubers Aqui Então vamos que vamos É nós O Uros Eu falei 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 Tá vendo E a Uros Tá levando A Uros Tá levando É Lamborghini Não tem jeito Não Vamos lá Enquanto eu vou Com o meu drone Vamos para o próximo Sorteio Próximo sorteio Vai ser o que Vai ser o que Haja coração Haja coração Número 3 Número 3 É Rezende Meu Deus Rezende Rezende Tá com o carro Roubado também Para esse carro Que tá roubadérrimo Tá ligado Verso o número 2 Que é a Panameira Do Edu Agora eu quero ver Que B.O. Que vai dar aqui Meu Deus do céu Haja coração Olha isso Olha isso Olha isso Produção Edu Coffee Versus Rezende Resendível E agora O que vai dar Deixa nos comentários Demorou 1 2 3 Nossa Dormiu ali a McLaren A McLaren Dormiu Eu acho que não Busca não Eu acho Busca Buscou Buscou não Por vacilo Do Pipoca O Rezende Dível Não passa Né Pipoca Pipoca 30 segundos Para você se desculpar 30 segundos Vai Não tenho nem o que falar Não tenho o que falar Fala assim Eu dormi Não tenho o que falar Estava comendo salgadinho Não apertei o controle Perdi com o carro Que poderia ser campeão Fala aí Pode falar Pode falar Eu Não sei É Pois é O dedo não funcionou O dedo não funcionou Entendeu É a vida Entendeu Fazer o que Então vamos lá Eu não preciso de sorteio Agora Porque temos BMW 8 Do Renato Garcia Versus Agalardo do TK Agalardo do TK Beleza Vamos lá então Número 1 2 3 Eita preula Cadê Bota o Rayovac Aí Renato Garcia É filho Agalardo fica muito Embrasada Tornada Duracell não deu não Duracell não deu conta O carro do Renato Garcia Foi para a semifinal Mas infelizmente Não participou Da final Ô dó Hein velho Ô dó Ô dó Que dó Mas tá valendo Quer falar alguma coisa Gu É o É o Chegou na semifinal Chegou na semifinal Agora temos aqui Manos Três finalistas Temos o Edu Kof Caio Araújo Com a sua Urus E temos O TK De Galardo Quem você acha Que leva Deixe nos comentários Demorou Vota os três Vota os três aí Os três aí Valendo Valendo o campeonato Bora ver Valendo o campeonato O campeonato estadual Do canal Microsoft Temos aqui Cinco mil Espectadores Na The Live Ô louco Mentira Mas tá valendo Mas se você quiser vir pra cá Pra gente tentar fazer cinco mil Fica à vontade Tá Primeiro link fixado No comentário Vamos lá Estão preparados Estão preparados Preparados Um Dois Três Eita Nossa senhora Ô peraí 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 Volta 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 Que o Vidal Não escutou Volta Que o Vidal Não escutou É Eu percebi Eu percebi Percebi Rapaz Mas Vocês já sentiram um gostinho Mesmo vendo como é que Funcionou isso aí Vocês já sentiram um gostinho Ô louco Mano Vamos lá Vamos lá Estou Sobe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí Vamos lá Preparados Um Dois Três Não vou conseguir acompanhar O drone não vai dar conta Vai dar o que Vai dar o que Vai dar o que Deu TK Vai de novo Vai de novo Vai de novo Samuel Vai de novo Mano Olha só Samuel ganhou Mas ganhou sim Né Samuel Você sabe que você ganhou Na falcatrua Porque não era esse carro Que era pra você pegar Né Você tá ligado Mas tá valendo TK mano É um dos campeões Aqui Beleza Primeiro foi TK Segundo quem Segundo foi Kai Araújo Kai Araújo Kai Araújo E terceiro Edu Koff Espero muito que vocês tenham gostado desse copo arrancadão aqui que a gente fez Dá um trabalhinho fazer isso mano Dá Mas eu acho que compensa aí se vocês deixarem uns 5 mil likes Compensa? Deixa o like aí E segue a gente aqui na The Live Beleza? Falou Valeu Fui